Uma vez, um narrador de futebol disse O futebol é o esporte do coração do brasileiro Nada mais verdadeiro A gente sabe que vai além da razão Que você e eles e elas São uma alma só Que você é o número 12 Para a gente, do lado de cá Futebol é mais que um resultado de quarta e domingo Para a gente, não existe golzinho Existe o campeonato que cresceu os olhos do Brasil Existe A luta por um título inédito no mata-mata O desafio para manter a glória de uma camisa Tem jogo, tem jogo E a redenção de uma nação inteira O Flamengo conquista a América Existe a geração do futuro O Brasil vira um jogo Existem os que viraram mitos Existe igualdade e coragem E nenhum jogo é menos importante Não é só um time de favela É meu time É minha história Paixão Paixão Respeito Tudo se junta na área da Globo Dê boas-vindas ao Futebol 2020 Esse é o maior esporte do planeta Vamos abrir os trabalhos Começando com os campeonatos estaduais É o gol do título A Supercopa Sem Sensacional As eliminatórias da Copa do Mundo do Catar Prevare o seu coração O mata-mata da Copa do Brasil Isto é incrível A jornada da elite em busca do brasileirão A Eurocopa O campeonato europeu de seleções Gol da classificação A participação dos brasileiros na Libertadores E na Globo você acompanha todos os detalhes O futebol olímpico Tóquio 2020 A taça das favelas pelo Brasil É muito mais do que uma competição É uma integração E no final do ano O mundial de clubes da FIFA Monumental Então Se o futebol é o esporte No coração do brasileiro O lugar do seu coração É aqui Futebol 2020 Aqui É emoção Futebol 2020